Ah tá valendo mesmo, tá dando uns 10 de XP. Ah, tem coisa aqui ó. Nível 5, aquele vai ser mais complicado. Vamos saquear o que a gente puder. Tem mais coisas pra lá? É pra cima tem muito. Ah, posso libertar um prisioneiro. Vaza amigo, que a galera aqui não é de boa não. Prisioneiros no templo, eu já tô liberando os caras. É muita missão ao mesmo tempo. Nível 5 também, barra pesada. Ih, tinha um cara ali ó. Você não tá vendo nada, eu tô dentro do mato. Como ousa me ameaçar? É, eu tenho que manter a mira do cara, né? Puxa, eu não executei não? Ih, eu terminei o objetivo sem querer. Ah, deve ser esse o cara que eu tava querendo executar, né? Caiu uma pena. Você, então você voltou. Vim trazer justiça. Morro tanto por fazer. Morro tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Vá na câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Só falta dizer que esse menino é filho dele. O Assassin's Creed Origins ainda é muito mais rápido. Pô, eu nem terminei a missão que tava lá. Ele já me trouxe pra outro lugar. O Asis de Siwa. É, bota 15 então pra pegar 15 ao mesmo tempo. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar. Edilei e Dudu, sejam bem-vindos aí. Uma caverna de hienas. De verdade? Caverna de hienas? Vocês vão querer brincar na caverna de hienas. Você vai adorar. Acho que tem 16 hienas e elas são te dar medo. Caraca, olha a dublagem. Você tá de brincadeira, né? Eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Bora. Vou botar um adulto pra dublar criança fazendo essa voz aí. Tá na cara, né? Vamos caçar de verdade. Tudo bem. Vamos, vamos. O que vamos caçar? Vamos lá. Leve queima até a manada de bichos. Você estará bem ao lado do faraó. Não é, Bayek? Você é o Medjay. Quando eu for Medjay, vou ficar ao lado do faraó. Você é um medroso. Nunca vai ser o Medjay. Medjay é tipo a guarda pessoal do faraó, né? O bop. Guarda de elite. E a caverna das hienas. Cali-se. Chega vocês dois. Essa areia é tão quente nos pés. Às vezes eles pegam fogo. Te ajuda a andar rápido. Quero ver meus pés pegando fogo. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Genzira. Leve queima até a manada de bichos. Encontre e obtenha o couro do líder da manada. Tem que ser o líder. Qual deles que é? Grande. Vamos lá. Achei? Achei. Vamos lá na muita. Vamos lá na muita. Genzira me disse para roubar as penas da Senu para a minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de Junkos. Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração praticamente não dá. Vamos pegar a pele. E quem disse que foi no coração? Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça. Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. Vai se preparando. Sua flecha vai ter que virar a Sena. Imagina, eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso. E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai, sim. Opa. O que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó. Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como o seu bem-estar. Ah, Papo. Quero tanto ser medjai um dia. Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai. Tem que trabalhar para isso, né? Mas fico com medo. Ah, eu posso catar correndo. Eu não preciso parar não. Eu só aperto o triângulo. Atualizou o conto lá. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima, ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar. Como é que eu vou descer por aqui? O menino vai dar conta de descer? Ah, pronto. Deu conta. Depois vou ter que subir ali, né? É, mas tem uma subidinha aqui. O cara é um caçador bruto, hein? E ele pega a flecha de volta. Beleza. Pelo menos isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando. É aqui. O que que é? É pra pular? É base jump? Ele disse base jump. Ele falou já era. E deu um pesadão nas costas do menino pular. E aí, vai ou não vai? Qual é? Ah, acredite... É, não acreditou não. Dá um pesadão nele que ele pula na água. Olha o olho de oros ali no braço esquerdo. Sou idiota. Ih, parece que é uma trap. É, se eu acertar... Ih, caramba, eu vou morrer. Corre, Fih. Tem um alvo claro desse jeito, imbecil. Vocês vão subir aqui? Como é que é? Mas já tem um já. Eu acho que não é pra eu ganhar essa luta de jeito nenhum. Pelo que deu pra perceber, eu tenho que ir até lá. Eu tenho que ir embora. Eu preciso daqui também. Eu não sei. Tudo bem? Obrigado.